E aí galera, beleza? É o seguinte, esse vídeo é pra vocês aí da OX, tá? É uma... falando um pouco o que eu achei do teclado, as coisas boas e ruins dele E... cara, assim, tem muito ponto positivo Só tem, tipo, uma coisa, duas coisas que eu não gostei muito no teclado Que é uma coisa que eu queria passar pra vocês, que eu acho que muita gente também É... pensa o mesmo que eu, em relação a esses dois pontos Eu perguntei pra algumas pessoas, fiz algumas pessoas usarem também Exatamente pra testar e ver se teria o mesmo problema que eu Então, não é uma opinião só minha, tá? De outros amigos meus também que testaram esse teclado E eu quero passar pra vocês isso, então, vamos lá Então galera, é o seguinte, eu tô aqui pra falar um pouco hoje, né? Sobre esse teclado TC700, o Phantom Esse teclado maravilhoso, branco, lindo, meu Deus, um espetáculo, tá? Eu vou falar aqui alguns pontos que eu acho que deveria melhorar, beleza? A tecla dele, assim, é linda É maravilhosa, é uma tecla muito bonita Com esse acrílico deu um tchan Sabe quando tem aquele tchan? Tipo, um tchan, que é tipo, é absurdo Então, a única coisa que eu acho que pecou aqui Foi não ter uma aderência melhor Porque a gente que é gamer, a gente acaba comendo, né? E é perto do computador, próximo ao teclado E quando você vai colocar, a mão fica um pouco gordurosa E quando você vai teclar, vai jogar o CS Ou qualquer jogo que seja Acaba deslizando um pouco, tá? Uma coisa que também eu gostei muito foi o pezinho emborrachado E o peso dele é muito bom Faz com que não deslize, né? Na mesa, nem no mousepad extended, né? Que é muito legal isso Até pra quem não tem o mousepad extended também Que usa só o mousepad pequenininho Faz com que não deslize na mesa Eu achei isso uma coisa muito legal E esse velcro aqui pra prender o fio Cara, isso é a melhor coisa que existe no mundo Não tem coisa melhor É sério, não tem coisa Não existe coisa melhor que isso Não existe Pra você organizar os fios é maravilhoso A estrutura dele também é ótima As funções que você tem no teclado também São absurdamente absurdas Só falando assim Eu amei os modos de cor Eu amei as cores Dei um tchan nesse branco Olha que lindo como fica esse branco É maravilhoso, cara É maravilhoso Tá, outra coisa que eu achei que deveria ser Um pouquinho melhor É o cabo dele O cabo poderia ser trançado O cabo poderia ser trançado Ele é mais resistente Eu sei que o cabo já é grosso Mas um cabo trançado Às vezes na cabeça da gente Que é gamer Acaba tendo uma Vamos dizer assim Uma resistência maior Isso dá na cabeça da pessoa Que tem uma resistência maior Pelo fato de ter Um cabo trançado Como eu já falei A estrutura e iluminação Desse teclado Eu não tenho o que falar Tá, perfeito Não muda em nada Isso aqui A única coisa mesmo É a aderência Das teclas WASD Que teria que ter Ou se não tivesse Umas teclas substituíveis Por exemplo Colocar um kitzinho De teclas WASD E, R e F Pra substituir Então alguns teclados tem Que isso ajudaria bastante Bastante A gente mesmo É sério É muito bom Quando tem um teclado Que vem com essas teclas Porque pra gente Que come Em futeu ao teclado Em futeu ao computador É muito útil Tá bom E outra coisa Também Que eu acho Que eu acho assim Que deveria ter É a BNT2 Por favor É tipo Eu acho assim Prescindível Hoje tem que ter Hoje é necessário Ter um A BNT2 De um teclado Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Um pouco Do que eu falei É porque assim Eu acho As coisas que deveriam melhorar Não estou criticando Eu acho que deveria Melhorar Mas é um teclado Maravilhoso Muito, muito bom E vocês aí Só fazem produtos Tops de linha Tá bom? Um abraço do Baiano Obrigado pela oportunidade De estar falando pra vocês E um beijo É nóis E um beijo